Esse é o grupo D dos Mágicos, são irmãos apaixonados por arte que encantam crianças e adultos por onde passam. Cada quadro desses começa com um simples traço e ninguém imagina que no final vai se tornar uma paisagem tão linda. E eles só precisam de alguns segundos para fazer cada uma dessas pinturas. A repórter Jessica Moreira e o cinegrafista Marcelo Lira foram ver de perto esse trabalho. 45 segundos, esse é o tempo suficiente para que um quadro fique completamente pronto. Os únicos artistas do mundo a realizarem arte com as mãos em um tempo recorde são os integrantes do grupo D dos Mágicos. Rico e Nenê são irmãos, a arte para eles é um talento que está no sangue. Isso é um dom que Deus deu já de família, já está no sangue da família, pai, mãe, desenho, pinto, já nasceu assim. Tem que ter o dom, se não tiver o dom é bem complicado. Tinta, cerâmica, uma esponja, um palito para efeitos e a ferramenta principal, os dedos. São esses os materiais que vão dando forma a paisagens que eles viram por aí. Recriando a realidade, o grupo vai ganhando cada vez mais espaço no cenário artístico internacional. São 13 anos de história e nesse tempo o grupo Dedo Mágico colecionou recordes. Em 2008, os irmãos Rico e Nenê levaram o prêmio de melhores pinturas do Brasil. O grupo tem também os títulos mundiais de pintores mais rápidos e maior número de obras pintadas em um único dia. Foram 250 quadros em 24 horas. Centenas de lugares que a gente passou, temos mais de 100 mil obras já espalhadas pelo mundo todo. Acho que é o grupo que mais produziu obra de arte até hoje na história. Nós somos considerados um dos melhores do mundo, né? Quem começa olhando os primeiros traços na cerâmica nem imagina o que o bolão vai se tornar. Mas é só esperar um pouquinho mais que pronto, aí está mais um quadro. Porque além de ser muito lindo, a gente percebe que chama bastante atenção. Que você não acredita que é feito ali na mão, você vê eles fazendo. E são muito lindos, retratam tantas paisagens que dá até vontade de ficar olhando ali o tempo todo. Tão lindo que é. E não é só gente grande que se encanta e para pra ver o que esses dois com roupas engraçadas e chapéu de mágico estão fazendo. A pequena Sara ficou encantada e parou pra dar aquela espiadinha. Sara, conta pra mim por que você parou aqui pra ver. Porque é isso que eu gostei. E o que te chamou mais a atenção? Por causa que eles fizeram as quatro. Depois de tantos anos de história, todos os sonhos parecem estar conquistados. A única recompensa é ter a atenção do público pra poder criar. Eu não consigo pintar sozinho. Eu ligo a televisão, eu ligo o som, não sai nada. Tem que ter público em volta pra poder pintar. Então aí a gente conseguiu entender que esse hobby é o nosso trabalho. E não tem como fugir disso. Tem que viver disso e não tem outro jeito. Precisa de muita dedicação e anos de prática pra fazer o que eles fazem. É verdade, os quadros são mesmo lindos. Tchau.